Depois de meses de tensas negociações, muitas trocas de responsabilidade pelo atraso nas conversas e perto do esgotamento de todos os prazos, Reino Unido e União Europeia chegaram a um acordo sobre as relações pós-Brexit. A informação foi anunciada pelas duas partes nesta quinta-feira. O acesso às águas internacionais britânicas e as regras de concorrência estavam entre os grandes temas que travaram as conversas por meses. Pelo Twitter, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que valeu a pena lutar pelo acordo, que considerou justo e balanceado.